De hoje acordei, pensando, Por que vivo chorando, podendo lhe procurar? Se a lágrima é tão maldita, De a pessoa mais bonita, cobre o rosto, Pra chorar. E refletindo um segundo, Resolvi pedir ao mundo, Que me fizesse um favor, Pra que eu não mais chorar, Que alguém me ajudasse a encontrar, Do amor. Maestros, Músicos, cantores, Gente de todas as cores, Faz esse favor pra mim, É quem souber cantar, Que cante, É quem souber tocar, Que toque, Flauda, O trombone, O clarim. Quem puder, Gritar, Que grite, Que toque, Que carapito, Pedir, Eu faço esse mundo, Te acordar. Pra que onde ela esteja, Saiba que alguém as esteja, Pedindo pra ela voltar, Pedindo pra dela voltar, Pedindo pra dela voltar, Pedindo pra dela voltar, Maestros, Músicos, cantores, Gente de todas as cores, Gente de todas as cores, Faça esse favor pra mim, Quem souber cantar, Que cante, Quem souber tocar, Que toque, Flauda, Trombone, Do clarim. E quem puder, Quem puder, Quem puder, Me faça esse mundo acordar, Pra que onde o amor Esteja saiba que alguém as esteja, Pedindo pra dela, Até lhe voltar Até lhe voltar